Olá e seja muito bem-vindo ao Like na Cozinha, mais um vídeo do Like na Cozinha. Hoje nós vamos fazer uma coisa mais tão legal, mais tão legal, mais tão legal, que é o Ratatouille. É isso aí. Hoje nós vamos fazer o Ratatouille do filme. Exatamente como é no filme, tá? A gente vai fazer exatamente o prato do filme. Por que você está falando tanto assim, Roberto? Porque o Ratatouille, na verdade, é um refogado de legumes. É quase que uma sopa um pouco mais cheia de legumes mais mordíveis. Sacou? Mordíveis, caiu. Sacou? Beleza. Exatamente. Então, roda a vinheta. Like na Cozinha. E comece, vai se inscrevendo no nosso canal, dê o like. Não, não dá like nesse vídeo, não. Deixa para dar o like no final, se você curtir, tá bom? Combinado? Então, o que você vai precisar para fazer esse Ratatouille? E o nosso Ratinho vai estar acompanhando no final, ele vai ver se ele vai dar a opinião dele, nosso cozinheiro, Ratinho, Remy. Ele vai falar se ficou bom ou não ficou, tá bom? O que você vai precisar? Olha aqui, ó. Aqui eu tenho quatro tomates picados de qualquer jeito, tá, gente? Não precisa ser tão quadradinho, bonitinho, não. E mais dois tomates aqui separados. Então, um total de seis tomates. Tenho uma berinjela, duas abobrinhas, duas cenouras, uma cebola, salsinha e cebolinha, cheiro verde, né? O nosso pretinho básico, se você não sabe o que é o pretinho básico, acessa o link aqui em cima, você vai curtir pra caramba, é um negócio que vai te ajudar muito na cozinha, tá? E isso aqui é o nosso pimentão defumado, que a gente fez, aprendeu a fazer aqui. Se você também não viu essa receita, acessa o link aqui em cima, tá? Que é muito legal, você vai curtir fazer esse pimentão, porque é um pimentão que ele fica com um gosto mais apurado, mais não tão forte, mais defumado. É muito gostoso, tá? Eu tenho aqui dois tipos de pimentões. Tenho o amarelo e tenho o vermelho, tá? Roberto, posso colocar o verde também? Lógico, lógico que pode, pode colocar o verde. Aqui eu tenho orégano, ervas de Provence, cominho, mas você também pode colocar folha de louro. A gente não achou folha de louro, mas pode colocar folha de louro, alecrim, tá? E vamos pra festa, vamos lá? Então nós vamos começar fazendo o nosso molho aqui, ó. Que é a base do nosso Ratatouille, tá, gente? Esse molho é o tchan do Ratatouille. Então, olha, uma panelinha. Vamos colocar aqui o nosso pretinho básico, que nada mais é do que alho e cebola, tá? Olha lá, vou dar uma fritadinha nele. Ah, Roberto, posso colocar alho e cebola? Lógico que pode, pode colocar tudo. Vamos colocar o nosso tomate. Nossa, Roberto, você nem cortou direito, não tem problema, que depois nós vamos bater tudo no liquidificador, tá? Vou colocar um pouquinho de salsinha e cebolinha. É o cheiro verde. Aqui eu tenho um maço, tá, gente? Vou temperar agora, colocar os meus temperinhos. Ervas de Provence. Um pouquinho de orégano. Um pouquinho de cominho. Não ponha muito cominho, tá? Vou dar aquela misturadinha. Hum, cheirinho bom! Vou pegar um pouquinho de sal. Tá, vamos deixar bem cozinhar isso aqui. E vou cortar aqui agora um pouquinho do nosso pimentão defumado, tá? Como eu quero usar esse pimentão defumado no nosso ratatouille principal, então eu vou deixar, vou cortar ele um pouquinho de um lado pra que a gente consiga fazer um redondinho dele. Vocês vão entender daqui a pouco. Então, ó, eu vou pegar aqui, ó, metade desse e metade desse. Vou deixar essa parte maior pra gente poder fazer o nosso ratatouille, tá? Então, olha lá, ó, de novo, ó. Esse aqui é a parte maior do pimentão. Vou cortar a parte menor do pimentão pra eu poder usar. Olha lá, ó, de novo. Gente, esse pimentão é maravilhoso. Acesse o nosso link que vocês vão gostar muito. Olha lá. E esse aqui eu vou cortar em quadradinho, picadinho, assim, né? Só pra dar uma... Isso aqui vai dar um gosto, gente, o molho. E, gente, de novo, essa é a base do nosso molho do ratatouille. Então, é importantíssimo você fazer isso, tá? Olha lá, ó. Vou dar uma mexidinha aqui. Não precisa colocar, não precisa adicionar, por enquanto, pelo menos, não precisa adicionar nem um pouco de água, tá, gente? Porque o tomate já vai verter água, tá? Vou diminuir um pouquinho o nosso fogo. E vou tampar. Eu quero que isso aqui fique bem, tá? Agora, enquanto o nosso molho lá tá... tá lá fervendo, tá lá remexendo, a gente vai cortar todos os nossos legumes redondinhos. Roberto, como que eu corto redondinho? Você pode cortar na faca. Eu gosto um pouquinho mais... 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 grossinho, então você pode cortar na faca. Eu vou cortar neste... Ultra Super Modelo... ISO 9089! Que corta redondinho, tá bom? Então, o que eu vou pegar? Eu vou tirar a pontinha aqui do nosso... da nossa abobrinha, ó. Tiro a pontinha. Vamos lá? Ó. Cuidado com o dedo. Olha o que eu tô buscando. Olha que legal, gente, ó. Tá vendo? Quanto mais fininho assim, mais legal vai ficar o nosso catatouille, tá bom? Então, eu vou separar a nossa abobrinha aqui. E o Caião vai ajudar a gente a cortar a nossa outra abobrinha. Vem, Caião. Ajuda do Caio Lino! Vai lá, Cai. Não, segura assim, ó. Assim. Isso. Segura firme. Ó. Mais embaixo um pouquinho. Mais embaixo um pouquinho. Não, segura mais embaixo um pouquinho. Segura. Isso, vai. Segura firme. Ó. Deixa eu seguir assim. Ó, ó, ó. Vai. Não precisa fazer muita força. Isso. Só que aqui você vai cortar a sua mão. Levanta a mão. Isso. Ó, eu não quero ele destruir assim não, meu. Faz direito o negócio aí. Ó. Fica até o final. Olha lá. A mão. Levanta a mão. Isso. Olha o dedo. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Olha a mãe desesperada. Olha a mãe desesperada. Deixa eu ver se tá bom no Caião. Muito bem. Muito bem. Profissa. Vou cortar o mais fininho possível que a gente conseguir, ó. Ó. Aí, ó. Vou pegar a minha berinjela, vou separar aqui no outro prato. Tudo separadinho, tá, gente? Berinjelinha aqui separada no prato. Maravilha. Agora, eu vou pegar, vou cortar a cenoura. Olha aqui, ó. Vou cortar a cenoura. Vamos ver se tá bem a gente cortar a cenoura aqui? Acho que dá, hein? Será que dá, Clé? Acho que dá. Vamos ver. Nossa, a cenoura é fininha também. Mas tá bom. E agora, o nosso tomate. Vamos cortar o tomate também bem fininho. Aí, eu vou pegar o meu pimentão que está defumado e vou cortar aqui, ó. Ó, aqui, ó. Bem fininho, ó. Gente, esse pimentão é maravilhoso. Acessa o link do nosso canal e fala... Olha que bonito, ó. Quase que um carpaccio de pimentão. Que fala sobre como fazer esse pimentão, tá? Você vai gostar muito. Cheira, que é maravilhoso. Cheira muito bom. E por último, a nossa cebola, tá? Vou cortar aqui também pra ficar bem fininho. Maravilha. O nosso molho de tomate, quando você faz de tomate, de até molho de tomate mesmo, de, tipo, extrato de tomate, coisa assim, normalmente ele fica um pouco ácido, tá? Então, o que a gente faz? Muito simples. A gente tem duas opções. Ou a gente pode usar açúcar ou então ketchup. Mas eu não gosto de nome de ketchup, não. Então, ó, uma colherinha de açúcar que você coloque, já era. Já fica bom, tá? Olha o nosso molho, como tá bem incorporadão, encorpado. Vou deixar mais um pouquinho aqui e já vamos bater no liquidificador. Ok, o nosso molho já está pronto para ser batido, ó, tá vendo? Vamos lá então, vamos comigo. Vou colocar o nosso molho no liquidificador. E vamos dar uma batidinha no bichinho. Sobe a música aí! Maravilha. Vamos tirar. Ai, o cheiro disso é maravilhoso. Escuta o cheiro, escuta, escuta o cheiro. Agora nós vamos pegar uma travessa como essa daqui, ó. Uma travessa como essa, redonda, tá? Roberto, mas eu não vou fazer tanto ratatouille assim, né? Então tudo bem, você pega uma travessinha um pouquinho menor. Mas é que a gente está com bastante coisa. Eu acho que vai dar para dar um giro no bichinho aí, tá bom? E agora nós vamos começar a montar o nosso ratatouille. Antes disso, forno a 200 graus, tá? Já pré-aquece seu forno lá. Vamos lá. O chão do molho é aquela base do molho que a gente fez, né? Então, ó. Vou colocar o nosso molho aqui. Pode estar quente, não tem problema, tá? Ó, tá vendo, ó? E agora vem o trampo, tá? O que nós vamos fazer? Nós vamos pegar um de cada um e nós vamos montar o nosso ratatouille. Dá trabalho. Vamos lá? Uma berinjela, uma abobrinha, uma cenoura, um tomate, uma cebola. Uma fatiazinha só de cebola. E uma filetinha de pimentão. Vamos lá, de novo. Cuidado para não queimar a mão, porque aqui está quente, tá? Eu vou colocar o tomate no meio. Vou mudar um pouquinho. Vou colocar o que ele é maior, tá? E aí, ó, pepino. Pepino não, abobrinha. Faça a sequência, ó. Ó, tudo redondinho. Como é que eu posso colocar duas fitilhas para uma vez que ele fica mais bonitinha aqui? A questão é o seguinte. A berinjela é muito grande, né? Então ela fica um pouco deformada aqui comparada aos outros. Mas não tem problema, porque ela vai dar uma murchada. Tudo, na verdade, vai dar uma murchada. Então não se preocupa quanto a isso. Caião, você quer vir fazer? Então vamos lá. Eu tenho. Vamos lá. Cuidado para não colocar a mão no molho, porque ele está quente, tá? Vamos lá. Uma berinjela, um tomate. Deixa sempre apertadinho, tá vendo? Agora, ó. Isso. 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 Perfeito. Uma rotinha. É uma ratazaninha. É. Muito uma ratazaninha. Ele tem que fazer todinho assim, depois ele vai entrar, tá bom? Que bonito, né? Ó, gente. Não deixa, tipo, vai colocando frouxo, tá? Quando você for, a gente vai colocando, ó. A gente tem que dar uma leve apertadinha, ó. Ó, ó, ó. Segura aqui atrás e dá uma leve puxadinha assim, ó. Queimou a mão, é? Tá vendo, ó. Tá vendo, ó. Pra poder acertar. Tá com a cabeça. Tá com a cabeça. Tá com a cabeça. Convida seu filho pra fazer, vai ser muito legal. É, mãe. Ela tá fazendo um, tudo na mão e já... Tuf, tuf, tuf. Olha, mostra aí, Lu, como é que é. Mostra aí, ensina aí, Lu. Tá bom assim, é isso aí. Não tem coisa que acertar na vez, tá tudo certo, tá tudo sob controle. Olha que bonito que tá ficando, ó, que lindo, ó. Caião e Lu, ó. Olha que coisa mais linda. Dá uma olhadinha, coisa mais bonita. Olha que lindo. Dá trabalho, mas ele fica muito bonito, tá? E aí eu vou colocar um pouquinho do molho aqui em cima, assim, só pra dar um charmezinho, ó. Ó, ó, ó. Só um charmezinho, tá vendo? Não quero ele embebido todo, não, tá? Vamos colocar um pouquinho de salsinha e cebolinha em cima. Ó, pra fazer um charme. Tá vendo que a gente pegou e colocou ao redor e no meio, tá bom? No filme, eles colocam um papel manteiga. Aquele papel, né, branquinho, né, bem redondinho, bem certinho, coloca em cima aqui pra poder pegar o vapor, né? A gente tem três formas de fazer. Com esse papel, colocar bonitinho aqui em cima. Com o papel alumínio, pode colocar também o que eu quero é fazer uma pressão dentro. E nesse caso, dessa minha panelinha aqui, dessa minha, meu refratário, eu tenho uma tampinha dele, ó. Então eu vou simplesmente tampar, ó. E ao forno. Trinta minutinhos e já vai tá pronto. Trinta minutinhos depois, só que eu fiz uma mudança, tá? Eu coloquei o papel alumínio pra poder ferver mais, tá? Então vamos ver como é que ficou? Olha que bonito, ó. Olha que lindo! Lindô! Esse além de lindo, está bom, né? Isso que é o importante da coisa, né? Agora nós vamos montar como nós, como no filme, foi montado pelo Remy, tá? Então, ó. Vou usar um desses... É... como é que chama isso aqui? Modulador. Modulador... Modulador, não, 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 não. De molde, tá? Então, ó. Vou colocar aqui no meio e eu vou pegar aqui e vou pegar um pouquinho aqui, ó. Tá vendo, ó. Não tenha pressa, tá, gente? Ele vai pingar, não tem problema, depois a gente limpa, tá bom? Eu vou colocar ele aqui, ó. Eu vou fazer ele virar, tá bom? Eu vou colocar a mesma coisa que a gente colocou aqui. Eu vou colocar aqui, ó. A ideia era tentar fazer ele virar, mas como o nosso ratatouille aqui ficou bem grandão, né? Então a gente não consegue fazer. E aí, ó, eu vou dar uma apertadinha nele, pode ser até com uma colher, ó. Vou pegar aqui, vou dar uma apertadinha nele aqui, ó, ó, pra ele entrar, tá? Não tem problema que vai vazar do lado, depois a gente limpa. Ó, por quê? Porque eu vou pegar o ratatouille bonitão aqui e vou colocar um em cima, ó. Tá? Essa aqui é a ideia. Ficou bem rentinho. Maravilha. Eu vou dar uma limpadinha aqui ao redor, ó, pra tirar um pouquinho esse líquido, né? Que, na verdade, o líquido é o nosso líquido do próprio ratatouille, não tem problema, tá? Mas eu quero fazer um prato bonito, eu quero fazer um prato igual ao do ratatouille, ao do filme. Então, ó, eu vou dar uma tiradinha. Quando a gente tirar isso aqui, ele também pode ser que abaixe um pouco, tá? Agora vamos subir aqui, ó. Vamos pegar aqui um pouquinho do molhinho. Vamos fazer uma brincadeirinha aqui assim. Uma brincadeirinha aqui assim. Se quiser pegar menos molho pra não cair tanto molho, não tem problema. E aí, o nosso petalizinho final. Bonito, tá? E aí, Remy? Curtiu? Tá igual? Que delícia! Vamos ver agora se o sabor é o mesmo, né? Vamos lá? Vamos lá? Hummm... 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 Que delícia! Não tem problema que desmorona, não. Tudo faz parte. Vou dar um pouquinho do molhinho. Hummm... Magnifique! Muito bom! Ó! Algumas considerações. Eu, particularmente, gosto de mais mordidinha, né? Eu gosto que ele fique mais crocantinho do que é o jeito que tá. Então, 30 minutos, crocantinho. Ah, Roberto, eu quero ele mais solto, mais suave. Deixa os seus 45 minutos aí que vai ficar perfeito, tá? Curtiu? Nosso Ratatouille? O Remy parece que gostou. Espero que você goste aí em casa também. E até o próximo vídeo. Tchau!